Bom, gente, então acho que é isso. Essas novidades, essas ideias aí que a gente teve na reunião, eu acho que elas vão ajudar a ter mais resultados ainda na SBT. Obrigado, viu, Pedro? Nada, nada. Eu adorei essa ideia da Jiquiti. Trouxe muitos seguidores para a SBT e fez nós decolarmos nos pontos. É verdade. Os perfumes vão vender bastante, eu tenho certeza. E agora que a Violet vai assinar o contrato, vai ficar legal para o caso de família, aquela nova apresentadora, né? Verdade, né? Você já assinou, Violet, o contrato? Sim, aqui é o prontinho. Ah, legal. Me manda um e-mail que eu já vou assinar também. É isso, então acho que tá bom. Só tem a gente no SBT, gente. Se descarar até tarde, acho que a gente já pode ir embora. Trabalhamos bastante. Hoje foi um dia muito produtivo para nós. É. Eu vou deixar para o zelador apagar as luzes. Então vamos embora. Vamos, porque olha, hoje foi puxado. Não teve gravação, mas foi bem legal. Ah, é bom falar para eles limparem aqui o cenário do jogo dos pontinhos, porque tá cheio de pó, olha aqui como que tá. Eles não tão limpando. Faça o dedo aqui, olha a cor do pó. Nossa senhora. Nossa senhora, que licença. Tem que tomar até cuidado. Vamos contratar mais faxineiras, viu, ônico? Verdade. Ai, ai. Que silêncio. Eu adoro esse lugar, cara. Cada vez que eu passo aqui, me dá um brilho, entende? Nossa, gente, acabei de lembrar uma coisa. A gente vai ter a festa de Halloween no dia 31, né? Vocês sabem. Nossa, sim. Só que eu não fui ver o preço das abóboras. E agora? Vamos lá. Tem um lugar que tá vendo que as abóboras estão com desconto. Você quer ir lá ver? Será que o meu motorista tá aí ainda? Pega o carrinho de golfo e vamos embora. Bom, o carro dele tá aqui. Gente, que estranho. O carro dele tá aqui, mas ele não está aqui. Mas não é o horário dele agora. Ué? Ué? Eu acho que ele tá por aqui. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele. Cauê, desce aqui. Vamos dar um zap pra ele. Que ele leva a gente? É, melhor. E tá chovendo também, né? Nossa, começou a chover. Se molhar o meu botox, vocês não vão ver minha cara de verdade. Então, né? Ah, ele chegou. Vamos lá. Vamos lá. Aleluia. Precha o teto, né, motorista? Nossa, olha a chuva que tá. Mas não tem jeito. Meu Deus do céu. Se nós pegarmos a estrada e se piorar ainda, nós, a gente não anda mais. Nós não andamos. A minha caminhonete ficou atolada esses dias que eu tava indo pro acampamento. Ficou atolada. Sério? Sério. Nossa, tive que chamar o guincho. Foi muito, mas muito difícil tirar. Nem brinca com isso. Porque ela... Ela pesa demais. Muito, muito, muito. E aí, o 4x4 tava quebrado, né? Aí eu não tive como sair do lugar. Ah, ele acha que eu vou até tirar um cochilo. Nossa, Violet, é longe mesmo assim? É longe. Cauê, vamos no posto rapidinho? Eu preciso comprar um salgadinho. Tá, eu vou sacar dinheiro aqui, peraí. Deixa eu tomar um cafezinho. Delícia. Eu vou pegar uma água. Ai, ai, gente, viu? Peguei um feijão. Comprou já que eu queria. Alguém, Yoni? Esse cara não tá falando comigo? Eu não sei por quê, ó. Oi? Eu acho que ele não gostou de você, não. Acho que ele é mudo, gente. Gente, eu vou levar de graça, então. Vamos, rápido, corre. Vamos levar. Vai, 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 vai. Esse carro tá meio bambu. Tá mesmo? Eu tô achando, viu? Ele tá muito... Eu acho que o Cauê, ele acha que ele tá na Inglaterra. Que ele tá indo pela esquerda. É, mas depois a multa chega lá no SBT. Ah, mas é que todo mundo viu a cidade meio que não profetia, né? Eu acho que o carro tá terminando. Gente, peraí. Por que você tá escutando isso? O que foi? Eu acho que o carro tá cobrindo. Ah, não, Cauê. Não. Meu Deus. E agora? Não vai pra frente. Empurra ele pra lá, então, pelo menos, porque depois ele vai acabar sendo guenchado. Vamos empurrar, vamos empurrar, vamos empurrar, vai. Vai. Empurra. 3, 2, 3, 2, 3. Empurra. Empurra pra cá, porque senão ele vai sair da avenida depois. Empurra, empurra. Vocês estão só fingindo, né, Pragas? Eu não, eu tô empurrando. Eu tô indo lá atrás. Empurrou. Olha, veja pelo lado bom, ali na frente, onde vem as abóboras. Cauê, você fica aqui esperando a gente? Então, a gente vai ver se ficou pra abóbora. E... Vamos tentar trazer ajuda pra mexer aí, um mecânico, sei lá. Alguém que entenda, porque eu não sei nada. Só sei dirigir. Tá bom? Ok. A gente já volta. Com cuidado, hein, Cauê. Prancas portas. Ai, ai. É aqui, essa placa é do quê? Ah, é aqui mesmo. Plotação de abóboras. Plotação de abóboras. Gente, eu tô tão cansada, não consigo nem subir essa ladeira. É, então você tá precisando fazer academia, então. Sedentário. Tá comendo muito donuts. Muito donuts. Ah, eu ando comendo muito Oreos. É Oreos. Nossa, gente, é longe, hein? É longe. Ah, eu acho que é tipo um celeiro aqui, Violet. Que loja é essa? Hum, que legal. Olha o que eu tô pegando de carro. Gente, que olhos são esses, hein? Interessante o lugar. Tem uma abóbora já aqui, de balão. Um fantasma. Interessante. É, adorei. Gente, é muito... Rústico aqui, né? Bem iluminado, né? Olha, olha. Tem uma banda aqui, que legal. Olá, senhor, tudo bem? Eu gostaria de comprar um quilo de abóboras. Na verdade, um quilo não. Acho que uns cem quilos. É, então, Oni. A abóbora é ali. Aqui o carinha só tava na comida. Ah, tá. Desculpa. Onde que é? Aqui é tão grande que eu não consigo nem... Ah, ali, ó. Ai, que linda essas abóboras. Vai servir certinho pra festa. Oi, mocha, tudo bem? Eu acho que eu vou levar. Oni, compra as maiores, viu? Tá. Vou comprar essa daqui. Essa daqui. Essa daqui. E também... Não sei. O resto tá muito murcho, muito mole, muito... É bem legal a decoração. O que é essa plantação? Hum... Eu acho que eu vou entrar aqui pra ver o que tem. Cuidado. É labirinto. Cuidado. Você vai se perder. Eu achei a decoração bem legal. Eu queria entrar na labirinto. Tá muito rústica. Pode? Oni. Não tem nenhuma placa aqui. Oni. Oni. Ué? Cadê o Oni? Ele não tá aqui. Ué? Será que ele foi... Será que ele foi pagar as abóboras? Pode ser. Vamos entrar? Ah, mano. Tô curioso. Vamos lá. Eu não vou ligar, não. Qual lado? Direito? Vai. Vai de cima. Ok, vem. Ué? Estranho. Ai, meu Deus. Um fantasma. Ai, 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 viu? Por que eu vou entrar aqui? Não, eu não posso. Não, eu não vou entrar aqui. A gente vai daqui agora. A gente se perdeu. Ah, que ótimo. O Oni vai brigar muito com a gente. Se a gente não achar... Eu vou ser demitido, meu Deus. Eu vou ser demitido, meu Deus, no meu primeiro dia de trabalho. É, nem todos têm a sorte, digamos. Vamos ver se é aqui, se é aqui. Vamos virar aqui, aqui. Será que nós vamos chegar ao final? Ai, meu Deus. Você tá aqui? Tô aqui, eu tô ajustando. Ai, meu Deus. Fica bem, fica aqui. Hum, e agora? Hum. Aqui. Nossa. Tô ficando escuro. Não tô conseguindo quase ver nada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Corre, corre, Velat. É, me segue, me segue. Não se perde de mim. Cadê você? Meu Deus. Eu não sei. Ai, peraí. Vou lá. Chegando, chegando. Meu Deus. Meu Deus. Isso, meu Deus. O que é isso? Volta, corre, corre. Corre, vai, vai. Meu Deus. Nem foi errado. Ai, a gente tem lugar. Corre. Corre, corre, corre. Corre, Velat. Meu Deus. Por que vocês não escapam de mim? Ha, 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 ha. Com medo, encarajado assim. Ai, meu Deus. Que susto me sentava. Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. Corre. Jesus Cristo amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu repudio toda essa ameaça. Ah, peraí você, mocinha. Eu não sei onde é a saída. E agora? Onde estão eles? Ué? Agora. Ai, meu Deus. Socorro. Meu Deus, socorro. Eu tô perdido. Meu Deus, cadê a Velat? Ai, meu Deus. E agora? Eu não sei. Eu não sei o que fazer. Corre, socorro. Vai, Velat. Carre, achei você, hein? Velat, achei você, graças a Deus. Vamos, vamos, vamos. Me segue. Eu não sei se é esse o caminho, mas a gente... Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, corre. Onde estão eles? Ah, meu Deus, e agora? Eu exigí meu petisco. Ai, meu Deus. Horas. Ai, meu Deus, acho que eu vou enfar... Vou procurar mais. Deixa eu segurar aqui na parede, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E agora? O que eu faço? Agora. Você não tem saída agora? Ai, meu Deus do céu. Que absurdo. Agora, você não tem saída. Ixi. Ai, meu Deus. A Viola aqui. Onde você não tem saída agora? Onde você não tem saída agora? Onde você não tem saída agora? Corre, corre. A gente precisa de ajuda. Vem cá. Meu Deus. Onde você não tem saída agora? Eu não consigo achar mais ninguém. Eu também não. Venha pra cá. Eu gostei desse monstro. Ele fala... De novo eu aqui? Nossa. Ai, eu acho que eu já sei como sair daqui. Onde você não tem saída. Ele procurou. Vai, venha. Ele vai matar a gente. Oi. Me siga, eu sei onde é essa ilha. Cadê? Onde você tá? Eu vou atrás de você. Eu sou de petisco, de petisco. Ah, ah. Eu sou de petisco? Vocês invadiram minha casa. Não, mas vocês sem querer. A gente tá indo embora já. Serviço. É o fim da linha. Eu vou achar o que eu ia atrás de você. Eu vou achar. Meu Deus do céu. Está amanhecendo. Amanhece. Amanhece. Meu Deus do céu. Amanhece. Ai, meus olhos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bom, acho que... Será que eu vou conseguir... Ah, Hydro! A Violet sumiu. Vai agora. Mas é melhor a gente sair. Espera ela aqui fora. Vamos sair. Ah, meu Deus. Deixa eu... Vocês estão bem? É bom a gente agora procurar ajuda, né? Esse lugar aqui não tem ninguém que pode ajudar a gente. Vamos procurar um lugar. Vixe. Aqui está de dia. Está aberto. Mas não estou conseguindo achar ninguém. Cauê, Cauê, Cauê. Você chegou. Ele conseguiu consertar o carro? Você conseguiu consertar o carro? Nossa, gente. Que monstro era aquele, hein? Eu não entendi nada do que aconteceu, literalmente. Ele me arranhou todo. Mas eu consegui dar um soco bem na cara dele assim. Eu acho que eu tô com o roxo. Eu acho que tá de bom. A cabeça dos crentes dele rodou, 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 rodou. Ele conseguiu sair correndo. Ah, tá bom. Duvido. Você, do jeito que essa, deve ter fugido só. E você, ficou legal doido. Eu não conseguia sair. Vê se a gente consegue. Você está mais perdido. Você está mais perdido que o Brasil escolhendo o presidente. Ai, ai, que preguiça. Ai, finalmente consegui. Consegui não sair daqueles. Daquele labirinto. Meu Deus. Nossa, um cemitério. Por que você está me vindo para um cemitério? Ué. Ué, meu Deus. Chega até arrepiado. Ai. Nossa, gente. Que lugar estranho. Olha, a TVI está enterrada aqui, tadinha. Olha aqui, ó. TVI. Gente, não se mexam. Olha atrás da árvore ali onde eu estou olhando. Ai, meu Deus. O que é aquilo, ônibus? Eu acho que os monstros estão à solta. Eu acho que os monstros estão à solta. Meu Deus. Corra, corra. Foge dele. Foge dele. Ai, eu não sei se é que agora. Socorro, socorro. Aqui, monstro. Calma. Calma, monstro. A gente pode só falar. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Como que você vai bater o fantasma, louco? Ele é transparente. O senhor fantasma, o senhor morreu há muito tempo? O que aconteceu com o senhor? Tem mais de mil anos. Eu não lembro muito bem. Meus anos eu não lembro. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Então, na verdade, nós estávamos procurando abóboras para o Halloween. E aí, um monstro muito estranho nos atacou. E aí, a gente estava voltando para casa e vimos esse lugar e resolvemos parar. Mas o senhor está preso aqui. A sua alma precisa ir embora. Não. Daqui desse cercado aqui, a minha alma não pode sair. Mas nós vamos fazer você sair. Vamos fazer um círculo em volta dele. Como? Cada um em um canto. Espírito que está invadindo o cemitério de Bloxburg. Você não merece esse lugar. Você tem que encontrar a luz. Você tem que seguir o seu caminho. Nós te libertamos, espírito. Vai embora e seja feliz. Deu certo! Que bom! Então vai na perícia! Eu acho que é bom a gente ir embora. Bom, gente, é isso. Mais um vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O Halloween chegou com tudo. Com muitos itens aí que vocês podem conferir. No modo construção, na decoração, na construção e várias coisas. E vocês podem visitar os espaços. Uau! Que espaço é esse aqui? Nossa! Vocês podem visitar os locais do Halloween. E se divertir muito. Lembrando que no dia 31 de outubro teremos uma festa de Halloween no SBT Bloxburg. E todos vocês que estão convidados para mais informações. É só entrar em contato com a gente através do Instagram. Arroba SBT Bloxburg. Agora, se vocês me dão licença, eu vou tentar descobrir o que é esse lugar aqui com os meus amigos. Tchau, tchau, gente. Até mais!